Xipalapala Info, edição 1 de outubro. As autoridades moçambicanas vão intensificar o controle das medidas de prevenção do novo coronavírus. Segundo o presidente da República, Felipe Nunes, esta medida deve-se ao facto de todas as camas preparadas para os cuidados intensivos em Maputo estarem ocupadas. A taxa de ocupação de camas na capital do país triplicou nas últimas três semanas. Equipas de técnicos de África CDC avaliam as percepções das comunidades como parte do inquérito de percepção de vacina contra a Covid-19 em África. Os coletores de dados vão trabalhar na África do Sul, República Democrática do Congo, Gabão, Costa do Marfim e Nigéria para realizar um inquérito durante quatro semanas para ouvir o que as pessoas pensam sobre uma vacina contra a Covid-19. A compreensão das percepções e o envolvimento da comunidade são essenciais para determinar a estratégia de adoção de vacinas no continente. Grande parte dos países do mundo não faz o suficiente para proteger mulheres e meninas das consequências econômicas e sociais da crise da Covid-19. De acordo com o Estudo Rastreador Global sobre Resposta ao Gênero na Covid-19, publicado pelo PNUD e pela ONU Mulheres, apenas 48 países integram serviços relacionados com o combate à violência contra mulheres e meninas nos planos de resposta à Covid-19 a nível nacional e local. Sabia que consumir o sal e o dado durante a gravidez ajuda a desenvolver o cérebro do bebê? A falta de iúdo pode causar aborto, morte do bebê ou fazer com que a criança nasça com atraso mental ou surda. A deficiência no consumo de iúdo pode causar bócio que cresce no pescoço da pessoa. Compre sempre o sal e o dado. Para além do sal e o dado, é importante comer alimentos ricos em iúdo, como peixe e mariscos, carangueis, camarão, lulas e outros.